O Sr. Vinho, com homenagem que fazemos ao Sr. Vinho, nesta altura, na altura do Vinho Novo, e na Sra. Pois só o Sr. Vinho vai responder, mas com franquice, que é que tira cuidado com a mesa, e encontre o Sr. Vinho. E lá por favor, Vinho, o Maio, de todas as suas pantalhas, é o Dinho Vinho, é o Sr. Vinho. Pois é, você faz andar de gatas, é mau procedimento, e a intenção, naquilo que faz, entre sentido, é equilíbrio, não há um equilíbrio, que seja capaz. Mas não é a física falha, e é vertical, que pode mudar, o Sr. Vinho, sem ser tempo, e deixa sempre a fim de pular. Eu já fui respondo ver, porque eu fui a solta a brincar ao vento. O ar de sol em uma firma reta, melhor o servidor se cair. E acabar com o calor do sol e assim. Eu vou ouvir, não 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 vou ouvir. E por mim só faço mal a quem me ajuda ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como um ar, eu faço a pago e eu caço assim. Gosta, você tem razão, é engravidão, falar mal do filho. E falar do meu, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir. Gosta, você tem razão, é engravidão, falar mal do filho. Gosta, você tem razão, é engravidão, é engravidão, é engravidão, é engravidão, é engravidão.